Agora passamos para a última intervenção deste painel, o professor José Neves, o licenciado e doutorado em História e Políticas de Té, Instituto Universitário de Lisboa, é professor auxiliar na Universidade Nova de Lisboa e vice-presidente do Instituto da História Contemporânea na mesma instituição, onde coordena a linha de investigação, cultura, identidades e poder. É também diretor de Práticas da História, Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past. As áreas do seu trabalho incluem História da Cultura e Estudos Culturais, História das Ideias Políticas e Movimentos Sociais, Historiografia e Teórica da História, História dos Comunismos, Estudos sobre Nacionalismo, Pós-Colonialismo e História do Anticolonialismo e História e Sociologia do Desporto. Faz a investigação e publica sobre Amílcar Cabral, a construção e consolidação do poder estatal em Portugal e o comunismo português. Entre as diversas publicações mais relevantes para este painel, podemos começar por destacar o Ler Desportivamente Lenin, para a História do Comunismo e do Desporto em Portugal, para a História da Crítica e do Uso Comunista do Desporto da União Soviética dos anos 20 ao Portugal do Segundo Pós-Guerra, e História do Desporto em Portugal e História do Desporto em Portugal. Muito obrigado pela apresentação, muito generosa. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui convosco. Obrigado também por partilhar a mesa e o cumprimento de todos. de forma a cumprir o tempo, apesar de ser uma mesa redonda eu, para variar não é meu hábito, mas vou ler um texto. Tenho uma ou duas notas prévias, mas que deixo eventualmente para debate, a circunstanciar de alguma forma esta intervenção, enfim, num processo mais amplo de investigação, mas vou ler um texto, um texto em três partes, a primeira intitulou, enfim, Lenin contra Stalin, a segunda Lenin com Bukhari, a terceira Lenin contra Lenin. Como os títulos sugerem, pegando um pouco na expressão que o Rupien utilizava nas expressões, é uma intervenção que mistura um bocado de conhecimento com um bocado de proselitismo, se vocês conseguirem distinguir uma coisa da outra, a peça que, no fim, me sinalizem as fronteiras. Bom, vou então passar a ler a primeira parte, Lenin contra Stalin. Após a sua morte, Vladimir Ilyich Juliano, o valor avante Lenin, passou a ser exibido num mausuleu construído na Praça Vermelha de Moscou, num edifício a si exclusivamente destinado, e onde hoje permanece. Nos anos de 1940, o seu corpo ainda foi transferido para a Sibéria, posto a salvo de um eventual assalto de Násia à capital soviética, mas logo regressou à Praça Vermelha. E se um pouco mais tarde, já nos anos de 1950, ele sofreria por alguns anos a companhia do cadáver de Stalin, a era de Khrushchev incompatibilizaria os legados de um e outro, a tal ponto que o corpo do Georgiano acabaria por ser removido do mausuleu e enterrado nas paredes do Kremlin, de onde já nem Brezhnev conseguiria recuperá-lo. A crítica de Khrushchev ao stalinismo visava, antes de mais, as suas práticas políticas autoritárias, de que seriam coloário o terror, as purgas e o culto da personalidade de Stalin pelo próprio Stalin. Cito-vos a justificação dada por Khrushchev a quando da remoção do seu cadáver do mausuleu. Passo a citar. A permanência do sarcófago com o cadáver de Stalin no mausuleu de Lenin deve ser considerada inapropriada, atendendo às graves violações a que Stalin sujeitou os preceitos de Lenin, aos abusos de poder, à repressão de massa a que sujeitou destinos cidadãos soviéticos e a outras ações suas no período do culto da personalidade. Fim de citação. Já Lenin, como é sabido, permaneceria uma figura de referência incontornável até aos últimos dias do regime soviético. Mesmo em 1990, por ocasião dos 120 anos do seu nascimento, Mikhail Gorbatschov declararia, lapidarmente, a perestroika revela-nos o verdadeiro Lenin. Na última década do regime, declarações como esta fizeram de Lenin uma autoridade legitimadora da própria perestroika, mas nem por isso as palavras de Gorbatschov podem ser consideradas simplesmente instrumentais. Na União Soviética, desde sensivelmente meados da década de 1980, que Lenin vinha sendo reconfigurado à luz de uma reinterpretação marcadamente anti-stalinista do passado, que fez dele o outro rosto da glasnost, da abertura e da transparência. Aquele cujo exemplo, enfim, inspiraria o regime na hora em que este procurava desocultar-se à vista da sociedade soviética. De resto, para este esforço de mobilização de uma autenticidade revolucionária primordial, não contribuiu apenas o discurso de dirigentes como Gorbatschov, mas também outros registros interventivos. Artistas como Vladivlav Zhukov retrataram o momento em que seria de novo possível voltarmos a olhar Lenin nos olhos, expondo e removendo as impurezas e o pó, os detritos e a sujidade, que sobre a sua imagem se haviam acumulado ao longo de mais de meio século de governação, fazendo de 1985 o ano inicial, inteiro e limpo, isto é, em 1917. Este movimento de perestroiquização de Lenin beneficiou também do contributo do campo historiográfico. Não terá sido certamente por acaso que em finais dos anos 80, a liderança soviética atraiu à sua órbita o historiador russo Roy Medvedev. Medvedev havia sido expulso do Partido Comunista nos finais dos anos 60, na mesma altura em que procurava publicar o seu grande livro sobre o estalinismo, obra que viria a ser editada em inglês no ano de 71, com o título Let History Change. Por esses anos, o seu posicionamento de Medvedev valia-lhe a antipatia quer do regime, quer dos dissidentes liberais. Se a sua aproximação à figura de Lenin marcava-o de dissidentes como Saulian e Tzim, o seu apoio à liberdade de expressão dos críticos do regime não foi então bem tolerado pelo regime. Essa tolerância apenas chegaria com a perestroika. Deixo de um brevíssimo excerto da recensão que em meados dos anos 70, Medvedev dedicou ao arquipélago do LAC, recensão publicada nas páginas da New Left Review. Passo a citar. O terror da guerra civil não predeterminou o temível terror da época stalinista. Lenin cometeu não poucos erros, muitos dos quais ele próprio admitiu. E não há dúvida de que um historiador honesto deve considerar esses erros os abusos de poder. Contudo, permanecemos convencidos de que o balanço geral da atividade de Lenin é positivo. Saulian e Tzim tem-se de outra maneira. É o seu direito. Num país socialista, cada cidadão deve poder exprimir as opiniões e fazer as apreciações que quiser a respeito da atividade de qualquer dirigente político. Fim de citação. Segunda parte, então, da intervenção, intitulada Lenin com Bukhari. Mas o que, porventura, melhor distinguirá o uso que a perestroika fez de Lenin é o fato de ele ter recorrido, não apenas como exemplo de uma concepção menos autoritária do poder político, e sim também como fonte de inspiração e legitimação de uma nova política económica. Com efeito, no quadro da perestroika, houve uma atenção crítica renovada à seguinte questão. Como é que a racionalidade governativa, os termos são meus, implicada na política económica stalinista, pode tornar-se tão impermeável às expectativas imediatas de consumo da população, mas também à vontade e às subjetividades das forças produtivas humanas do trabalho? A atenção a esta última questão pode ser compreendida à luz do modo como Gorbatchev e a sua equipa leram e liam a trajetória económica da União Soviética na segunda metade do século XX. A trajetória económica da União Soviética por Gorbatchev nos anos 80, tanto no período imediatamente anterior à perestroika como nos primeiros trechos que a ela dão, digamos assim, substância, nessa leitura, a história da União Soviética, a história da economia soviética era a história de uma crise de ânimo dos trabalhadores, tanto mais incompreensível para Gorbatchev quando nos anos 70 haviam aberto um conjunto de possibilidades técnicas e tecnológicas que não poderiam, se não, do ponto de vista de Gorbatchev, entusiasmar aqueles que se entregavam, ou eram entregues, às práticas laborais em particular e às práticas produtivas em geral. Como consequência, segundo Gorbatchev, havia nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, no seio da sociedade soviética, um mecanismo de travagem, que estou a citar, difícil de compreender, difícil de explicar. Para destravar o mecanismo e acelerar o socialismo, Gorbatchev e a sua equipe procuraram de novo o auxílio de Lenin. A citação seguinte, em que Gorbatchev se reporta ao período imediatamente anterior à perestroika, é de resto bastante sugestiva da tarefa intertextual que a palavra de Lenin assumiu por esses anos na esfera pública soviética. Cito Gorbatchev. Nas vésperas da perestroika, as obras de Lenin dos últimos anos da sua vida despertaram uma atenção no particular generalizada. Mencionarei, Gorbatchev, a minha própria experiência para corroborar este ponto. No meu discurso de abril de 83, numa sessão de gala dedicada aos 113 anos sobre o nascimento de Lenin, referi-me aos princípios de Lenin sobre a necessidade de tomar em consideração as exigências das leis econômicas objetivas quanto ao planeamento e comportação de custos e à utilização inteligente das relações de mercadoria-dinheiro, bem como incentivos materiais e morais subjetivos. A audiência apoiou entusiasticamente estas referências às ideias de Lenin. Senti, mais uma vez, que as minhas reflexões coincidiam com os sentimentos dos meus camaradas de partido, com os sentimentos das muitas pessoas que se encontravam seriamente preocupadas com os nossos problemas. Fim de citação. Lenin, todavia, não esteve só na missão de auxiliar Gorbatschov a lidar com os desafios do socialismo tardivo. Um outro velho bolchevique, que não Lenin, que não Stalin, mas Nicolai Bukhari, acabou por ser igualmente chamado ao combate. Na sua mobilização, Gorbatschov e a sua equipa apoiaram-se antes de mais no trabalho de um outro historiador, que não é de Vedev, e ainda que por este influenciado, refirma-se Téfano Cohn. Entre outros trabalhos de Cohn que nos anos de 1980 suscitaram a admiração de Gorbatschov e dos seus mais próximos, destacava-se a biografia política e intelectual que o historiador havia dedicado a Bukhari no início dos anos de 70, num trabalho elaborado a partir do Research Institute on Communist Affairs da Universidade de Colúmbia. A biografia de Cohn vinha contrariar a ideia de que fora em torno de Trotsky que se afirmara nos anos de 1920 a principal alternativa à ascensão de Estado. E de caminho, Cohn vinha também contrariar a ideia de que, uma vez terminado o regime estalinista, o trotskismo seria a principal fonte para se conceber um novo caminho para o comunismo soviético. Há um ideal crítico de Cohn permanentemente com a obra de Isaac Deutscher nestes anos. Mas talvez o mais importante do trabalho de Cohn para a cultura da perestroika tenha residido numa hipótese contrafactual que esboça. A hipótese de que o gradualismo da política económica da NEP ter conduzido a uma industrialização mais consensual do que a conseguida pelo stalinista. Mas também uma industrialização cujo ritmo poderia ter-se revelado pelo menos a médio prazo tão célebre quanto o que a modernização stalinista permitirá alcançar. Ora, esta possibilidade de uma via rápida mas não coerciva para a modernização económica do país era justamente o desafio que a perestroika entendia como definidor da sua época e da sua missão. esta consistiria essa missão antes de mais na tentativa de incentivar material e moralmente estou a citar as forças humanas da economia tentativa que o voa ao aumento da autonomia administrativa das unidades de produção e à renovação do funcionamento interno dessas mesmas unidades com o fomento de cooperativas ou com a implementação de processos de eleição dos gestores pelos trabalhadores. Ao mesmo tempo os primeiros anos da perestroika procederam a uma revalorização dos soviets revalorização que passou por sublinhar teórica e historiograficamente a sua relevância enquanto poder constituinte do regime e não somente mais uma peça orgânica do regime. Pelo menos neste seu impulso inicial a perestroika veio assim articular a necessidade de transparência e democratização do sistema político soviético e um apelo à renovação da política económica soviética. Articulação esta que informaria um alvo privilegiado a burocracia constitutiva do aparelho administrativo aparelho ele mesmo entendido enquanto dispositivo que fazia da ditadura do proletariado uma ditadura sobre o proletariado. Parte final e vou concluindo Lenin contra Lenin a questão burocrática ou a questão do aparelho isto é a configuração da burocracia e dos aparelhos administrativos como um problema é um tempo político e científico um problema de poder e de saber a questão burocrática e a questão do aparelho não foram não são um assunto estritamente soviético. Ela desde logo interpelaram outros regimes socialistas de leste o socialismo de rosto humano quis humanizar não apenas na medida em que se oporia ao rosto do mal personificado na figura de um líder autoritário mas também na medida em que se diferenciaria do rosto anónimo e acinzentado do aparelho burocrático e mesmo mais perto de nós partidos comunistas que não carregaram aos ombros o peso da máquina administrativa estatal viram-se eles também confrontados com assinantes desafios em um partido com paredes de vidro teve descrito nos anos da perestroica mas também nos primeiros anos do Portugal europeu e pós-revolucionário e do Portugal da rápida ascensão e crise do processo de industrialização Alvaro Cunhal tentou justamente mostrar-se sensível à necessidade de uma concepção renovada do que seja do que fosse um organismo partidário recordando-nos que convencendo-nos que o pessoal atindo-nos de que à diferença das peças de uma máquina as peças do coletivo partidário eram humanas e asseverando-nos que ao contrário do ideal disciplinar aconteciam instituições como o exército ou a igreja a disciplina no seio do partido não se compreendia sem levarmos em conta a automotivação o cuidado de si e o engajamento individual de cada membro do coletivo recorro aqui e entenda-se as expressões como cuidado de si que não são literalmente usadas para o alvaro cunhal e que sim nos encaminham em direção ao último Michel Foucault aquele que se ocupou de pensar a governamentalidade isto é o modo como as práticas de governar comprometem não apenas a vontade de quem manda comprometem e mobilizam não apenas a vontade de quem manda mas também os desejos de quem é mandado numa relação a um tempo opressiva e cooperativo julgo-se no interior desta relação que hoje podemos melhor pensar os limites e as vantagens de Lenin e do leninismo ou de tudo de uma forma mais etranoclasta prosélita de virar Lenin contra Lenin de enterrar o Lenin que escrevemos com maiúscula retirando-o do mausoléu e oferecendo aos cemitérios o corpo de mais um homem insubstituível e nos entregarmos à multiplicação dos Lenins quando se a vontade a agressividade as competências estratégicas as capacidades de raciocínio e a inteligência emocional que lhe atribuímos fossem na verdade atribuídos universais concluo sem esta crença sem este gesto não vejo que possamos sequer pensar em disputar o poder dos novos liberalismos para atalhar muito o caminho tem engrenjeado ou dito de outra forma se há quem venha tendo sucesso persuadindo-nos de que a nossa singularidade reside e deve residir no nosso empreendedorismo e que as nossas coletividades são e devem ser empresas talvez não seja impossível que nós no interior contra e além do mundo digamos assim ou estutelado por esse esforço persuasivo do neoliberalismo talvez não seja impossível que nós no interior contra e além desse mundo nos reencontremos como indivíduos tão singulares como julgamos ter sido Lenin e enquanto coletivos tão comunistas como se reportaram os primeiros salvamentos que nos reencontramos que nos reencontramos